Música Olha, jogaram uma bomba no cabaré, no opa do canto, um pedaço de mulher Jogaram uma bomba no cabaré, no opa do canto, um pedaço de mulher Fechando cachos de puta voando pra todo lado, me dá pra apanhar de pá, já vem de mulher No meio da rua tava o bato de Tereza, no meio do pio tava a perna de Raqué Em cima da teus, cabelo de Maria, no traço de uma casa tava o cheiro de Zabé Aí eu juntei tudo e coloquei meio aqui, e uma raparinha vista no todo homem pé Pode jogar uma bomba lá no cabaré, hoje eu tô calma da puta, um pedaço de mulher Pode jogar uma bomba lá no cabaré, hoje eu tô calma da puta, um pedaço de mulher Fechando cachos de puta voando pra todo mundo, me dá pra apanhar de pá, já vem de mulher No meio da rua tava o bato de Tereza, no meio do pio tá as perna de Raqué Em cima da teus, cabelo de Maria, no traço de uma casa tava o cheiro de Zabé Aí eu juntei tudo e coloquei meio aqui, fila um raparinha vista no todo Se quer mais que patroa, me jogava no balanço do cabaré, hoje eu tô calma da puta, um pedaço de mulher Pode jogar uma bomba lá no cabaré, hoje eu tô calma da puta, um pedaço de mulher Uhul! 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 Oh nós jogaram uma bomba! No cabaré.. Na Opa do trem. Um pedaço de mulher... Jogaram uma bomba, no cabaré.. Na Opa do trem... Um pedaço de�! Feitado deete com o seu fã, fações pa todo lados, li da papinha p徒má Praese de Tereza, no meio da rua tava o bato de Tereza, no meio do pio tá as perna de Raqué Em cima da teus, cabelo de Maria, no traço de uma casa tá feito o de Zabé Aí eu lutei tudo, pulei menininho, e morrando marido a pista Olha onde quer, pode jogar mamolã no cabaré Olha o trutado da puta, olha outra mulher Pode jogar balão no cabaré, olha o trutado da puta Olha o trutado da puta, olha o trutado de puta Rua nos patrões do lado, se dá pra banhar de pá Cade de mulher, no meio da rua, tá o gato de cereira No meio, fiz a ferra que já quer Se manda ter o cabelo do marido, o traço de uma cama Cade de mulher, no meio, fiz a ferra que já quer Aí eu lutei tudo, pulei menininho, e morrando marido a pista Não é todo onde quer, pode jogar mamolã no cabaré Olha o trutado da puta, olha o trutado da puta Olha o trutado da puta, olha o trutado da puta Olha o trutado da puta, olha o trutado da puta É profissional Chama na buzina que ela vem, chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina que ela é cura de Maria Brasilina Chama na buzina que ela vem, chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina que ela é cura de Maria Brasilina E mete o dedo, tira 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 o dedo E meto dele, tiro dele, canto dele, corrom dele, neto dele, e Maria é gasolina E meto dele, tiro dele, canto dele, corrom dele, neto dele, e Maria é gasolina Eu vou feliz do que ela tem Eu vou feliz do que ela tem Eu vou feliz do que ela tem